Olha só, mudando de assunto, a baixa no estoque do banco de sangue da Emominas deixou os profissionais da saúde em alerta no Vale do Aço. Para reverter os números, o mutirão foi realizado em Ipatinga. A maior necessidade é de sangue do tipo O. Eu vou chamar aqui a reportagem, pode balançar. A bolinha na mão da Francine ajuda o sangue a sair com mais facilidade. Esta é a quarta vez que a técnica em radiologia doa sangue na Fundação Emominas. A gente tem que se conscientizar, porque é muito importante. Para a gente não custa nada, é questão de alguns minutos, mas que pode salvar a vida de alguém. Um mutirão de doação de sangue foi realizado no fim de semana nesta faculdade de Ipatinga. A ação tem o objetivo de reforçar o banco sanguíneo do Hemocentro em Governador Valadares, responsável pela distribuição de sangue para os hospitais da região. A iniciativa foi realizada após dois anos em função do agravamento da pandemia do novo coronavírus. A gente acha que é extremamente importante, porque fala da doação de sangue, de expectativa de doar vida. E isso conversa muito com os nossos propósitos aqui da instituição, porque tem tudo a ver com o curso de medicina. Então, para nós é uma responsabilidade social importante e a gente faz questão de participar dessa ação. Esta farmacêutica bioquímica trabalha no Hospital Municipal de Ipatinga. Ela conta que a queda do estoque foi considerável durante a pandemia e que quase diariamente é preciso buscar sangue no Hemocentro de Governador Valadares para suprir as necessidades do Hospital de Ipatinga. A gente sempre teve um estado muito crítico de estoque de bolsas, mas com a pandemia da Covid e ainda esse estado, esse período de estado gripal que as pessoas estão passando, a redução está drástica e está comprometendo muito. Então, esse mutirão é para conscientizar a população da necessidade da doação de sangue e melhorar os estoques nos Hemocentros. Todo o processo pode durar em média 50 minutos. A pessoa chega ao local de doação, passa por uma entrevista e depois por uma avaliação clínica. E depois, bastam apenas 15 minutos para que 450 ml de sangue sejam coletados. Alice doou sangue pela primeira vez. Chegou um pouco apreensiva no local de doação, mas depois de ser orientada, ficou mais tranquila. A bolinha vermelha também ajudou neste processo. A gente vê tanta gente necessitada de sangue. Os bancos de sangue realmente estão muito fracos. E aí eu vi numa reportagem falando sobre. E eu falei, nossa, é a oportunidade perfeita. A gente quer ajudar e tem gente precisando de ajuda. Tá aí, mais sangue, né? Para salvar a vida de muitas pessoas, né? Tchau. Tchau.